Música Antigo Sanatório de Santana, parede. Música O complexo do Sanatório de Santana, edificado entre 1901 e 1904, é, sem dúvida, um caso de referência europeu e o mais sofisticado, projeto sanatorial marítimo do país. Música Arte nova no seu esplendor. Música Excelência na arquitetura. Música Vanguarda na tecnologia. Música O sanatório de Santana foi especialmente desenhado para crianças com tuberculose dos 4 aos 14 anos, mais propriamente para meninas. Música De exclusiva iniciativa privada. Sob a tutela de religiosas, o sanatório de Santana foi mandado edificar por uma das famílias mais ricas do país. Uma família com uma história trágica ligada à chamada peste branca. A tuberculose vai querer saber mais. Venha connosco nesta visita guiada. Música 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 Em 1904, ano em que o sanatório de Santana inaugurou, 60 meninas das camadas mais pobres da população ingressaram aqui para serem tratadas. É verdade, a tuberculose no início do século XX não tinha nenhum tratamento farmacológico e a comunidade médica percebeu pelas evidências que a permanência junto à orla costeira era extraordinariamente benéfica para robustecer o organismo destas crianças. A presença de iodo, de iodo, de iodo, de iodo, de ozono. No início, em 1900, já se conseguia aferir a presença dessas substâncias? Não desta forma, mas já se compreendia que os resultados eram extraordinariamente benéficos. Portanto, era uma observação estritamente empírica. Mais empírica que científica, vai-se tornando científica à medida que a ciência vai evoluindo. A benemérita do Sanatório de Santana, Dona Claudina Chamisso, pensou e orientou a construção de um sanatório de topo, um sanatório modelo para a época, incluindo as mais avançadas prescrições médicas e higienistas da época, para tratar a tuberculose óssea, que era um flagelo na infância. O Sanatório de Santana, desde a inauguração em 1904 até à década de 50, com a emergência dos antibióticos capazes e todos os antibacilares que se descobriram nessa altura até à década de 60, acolheu aqui milhares de crianças, mais propriamente meninas dos 4 aos 14 anos. O cotidiano era prescrito e controlado pelo diretor clínico. Ele determinava os tempos de repouso, que eram muito importantes, a alimentação, as horas da alimentação, a permanência nos solários, a permanência na praia, a primeira refeição às 8 da manhã, a segunda refeição ao meio-dia, a terceira refeição às 3 da tarde e a última refeição às 6. Dada a origem destas meninas... Muito pobres, não é? Muito pobres. Ter 4 refeições diárias era algo que elas desconheciam. E muito menos da qualidade da alimentação que era fornecida neste sanatório. Das 60 camas dispostas em 6 enfermarias, cada enfermaria tinha 10 doentes, e as galerias de cura vão ser inovadoras em sanatórios marítimos. O que é que são galerias de cura? São este espaço onde nós nos encontramos. Ah, isto onde nós estamos, esta varanda, é uma galeria de cura? É uma galeria de cura, era assim que era apelidado na época. É o primeiro sanatório que inclui, de origem, no seu desenho, galerias de cura, adoçadas às enfermarias. Significa que estas portas dão para o espaço, que era o espaço da enfermaria. O espaço de internamento. Segundo as convenções médicas da época, 20 doentes por enfermaria já era considerado ótimo. Em Santana eram 10. E isto porque, quanto mais espaço existisse numa enfermaria, espaço entre as camas, mais fácil se tornava evitar aquilo que era a infecção cruzada entre os doentes. No início do século XX, qual era a incidência de tuberculose em Portugal? O doutor Sousa Martins falava-nos em 20 mil mortos por ano em Portugal, sobretudo crianças e jovens adultos. Eram estas as faixas etárias mais atingidas, o que causava problemas muito graves na sociedade. Morriam 120 tuberculosos por cada 100 mil habitantes. Já em Inglaterra o número subia para 190. Os centros mais industrializados da Europa e urbanos eram aqueles que sofriam mais com o avanço da tuberculose. A tuberculose não deixou de ser um pesadelo também em Portugal. Certíssimo. Era absolutamente traumático. Conhecem-se os números das pessoas com tuberculose que conseguiam recuperar? A taxa de recuperação na Europa não sabemos, mas no sanatório de Santana ela atingia os 90 e tal por cento. A sério? Mas isso é fantástico! Vamos continuar esta visita para perceber exatamente o que é que tornou este local tão bem sucedido no combate àquilo que se chamava a Peste Branca. Este edifício é lindíssimo. É uma beleza, mas este edifício não é só belo, é também um edifício inteligente. A exposição ao sol neste edifício foi milimetricamente pensada. Porque este edifício em si constitui-se como processo de cura das doentes que estavam aqui internadas. O sistema de ventilação natural tinha três grandes caixas de ar, uma no porão, uma na área de internamento e uma terceira área na comieira, na zona do topo do teto da enfermaria. Três caixas de ar que se comunicavam através de grelhas de efusão. E essas grelhas eram controláveis através de um mecanismo com roldanas, cabos de aço e manivelas. Temos também a diferenciação dos circuitos de sujos e limpos, a utilização... Exatamente, como no Covid. Exatamente. Nós estamos, lamentavelmente, familiarizados com essa expressão, o circuito sujo e o circuito limpo. O circuito limpo, que era fundamental e que aqui tem uma expressão muito significativa, porque incluía um sistema de carris com vagonetes que passavam em todo o porão das áreas de internamento, das zonas pavilhonares do internamento e recolhia, através de um alçapão, os sacos com roupa suja que seguia todo o circuito de carril até à lavandaria industrial que se encontrava no logradouro deste espaço. Mas fora do complexo, como é óbvio. Na propriedade, mas fora deste complexo. Exatamente. Para além disso, temos também a questão da utilização dos azulejos, dos mosaicos, do encontro de paredes em arcos de circunferência, para que não se acumulasse o pó, a utilização de tintas de óleo para facilitar as lavagens e desinfecções constantes. E sustentabilidade climática também sobre esse aspecto. Este edifício era de vanguarda. Absolutamente. A energia solar era captada pelas telhas de várias águas que eram negras, uma telha de marcelha negra, para absorver esta energia e aquecer a massa e a caixa de ar que se encontrava junto à comieira. E esse diferencial de pressão que se estabelecia e de temperatura que se estabelecia entre a terceira caixa de ar e o ar que estava no porão vai produzir uma corrente de ar ascendente que permite a renovação constante de ar na enfermaria, criando um ambiente saudável e que vai diminuir fortemente o poder das infecções cruzadas. O sanatório de Santa Ana tinha uma central elétrica. Num tempo onde ninguém em Portugal praticamente tinha eletricidade, não é? Correto. Todo o complexo tinha corrente elétrica, não só para a iluminação, mas também para, por exemplo, máquinas de lavar roupa. Já existia aqui máquina de lavar roupa elétricas, os elevadores para levar a roupa ou a comida entre os diversos pisos, tinha também uma central de vapor para aquecer água e para o funcionamento das marmitas a vapor basculantes. Estas panelas a vapor eram prescritas pela comunidade científica da época por serem as mais higiênicas na confeção da comida. Para culminar, o sanatório dispunha de telefone, num tempo em que a lista telefónica de Lisboa cabia numa página A4. Extraordinário. Carlos Teixeira, com tudo o que nos diz, eu só posso deduzir que o arquiteto deste complexo, isto é um H, se virmos de cima, são muitas alas, mas de facto ele fez aqui um projeto de arquitetura profundamente articulado com o que se conhecia sobre o tratamento da tuberculose. Durante todo o século XIX, a comunidade científica procurou soluções para tornar os hospitais espaços de salubridade. Até que no último quartel do século XIX, o engenheiro francês Casimir Tollet criou um sistema de renovação de ar nas enfermarias que ficou conhecido exatamente pelo sistema Tollet. E o arquiteto Rosendo Carvalheira, responsável por este projeto, conhecedor deste sistema, aplicou-o em Santana e melhorou o sistema de Casimir Tollet. O sistema Tollet dispunha de duas caixas de ar comunicantes. E o sistema de Rosendo Carvalheira vai utilizar três grandes caixas de ar. Esta nova forma de construir foi um farol para o movimento da arquitetura moderna. Isto é magnífico. E é tocante pensar que este terraço não foi desenhado para coqueteles de fim de tarde. Exato. A senhora dona Claudina Chamisso, a fundadora deste sanatório, cria o melhor para estas crianças. Aliás, muita gente não compreendeu como é que se podia gastar tanto dinheiro num espaço tão sofisticado para crianças que vinham de condições miseráveis. A senhora dona Claudina não só pagou o edifício, como dutou o sanatório dos meios financeiros para muitos anos. E definiu rigorosamente a forma como o sanatório ia ser gerido, através de um regulamento que foi editado em 1907. Vamos ver certos desse regulamento, porque são absolutamente gráficos do perfil dessa benemérita. Carlos, isto é absolutamente inédito. Exigir carinho no tratamento das meninas, das doentes com tuberculose que aqui estavam internadas. Estas crianças eram para a senhora dona Claudina Chamisso as netas e as filhas que ela não teve. Quem é que cuidava cotidianamente das crianças? Quem cuidava das crianças eram as irmãs, que eram, para além de enfermeiras, eram as donas da casa, como Claudina gostava de apelidar. Depois havia um grupo de empregadas que davam apoio às irmãs nos cuidados ministrados às crianças. Para a parte terapêutica, havia um médico que superintendia todas as questões relacionadas com o sanatório e respondia diretamente à senhora dona Claudina Chamisso. Todos viviam aqui? Todos, sem exceção. Este espaço continha quatro zonas residenciais. A residência do diretor, a residência do capelão, a residência das irmãs, ou seja, um convento, e uma área residencial para as serviçais na zona do logradouro. Se a dona Claudina pagava bem aos cuidadores destas meninas e dava férias. Férias pagas? Férias pagas. Isso é extraordinário. As férias pagas, volta a dizer, este sanatório foi inaugurado, o sanatório de Santana, em 1904. As férias pagas, como prática em crescendo, datam dos anos 30 do século XX. Incrível. O ambiente que se vivia no sanatório era tão bom que uma antiga doente confessou-nos que os 10 anos de internamento foram os melhores da sua vida. 10 anos de internamento? Sim, e não foi caso único. Vamos até ao Jardim de Inverno, conto-lhe o resto. Bem, quase que consegue ser mais bonito do que a paisagem que tínhamos daquele balcão onde estivemos a conversar é extraordinário, este salão, estes salões. É o Jardim de Inverno, 300 metros quadrados para as crianças brincarem quando estava mau tempo. Aqui as crianças podiam brincar com arcos, as crianças podiam brincar com arcos, cordas, bolas e bagminton. Jogavam bagminton aqui? Bagminton. O bagminton tinha sido inventado há poucos anos em Inglaterra. Claudina queria tudo de melhor para elas. Voltando à questão do tempo de internamento, que me impressionou aquilo que o Carlos nos disse lá fora, 10 anos de internamento, era frequente ficar tanto tempo internado? Não. O tempo médio de internamento, ou seja, a demora média de permanência dos doentes no sanatório, estava entre os 6 meses e os 2 anos. Eram os tempos mais frequentes. Isto significava, tendo as crianças que aqui entravam entre 4 e 14 anos, que tinham que ter escola aqui. O senhor Adorno, a Claudina Chamizos pensou em tudo e aproveitou esta demora média para instruí-las com leitura, escrita e aprender a contar, para além da religião. A catequese presume que fosse obrigatória. Estamos antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, início do século XX. Quer dizer, atendendo aos níveis de analfabetismo em Portugal, à época, a maioria esmagadora da população era analfabeta e dentro dos analfabetos, a grande parte eram mulheres. O que significa que estas crianças, vindas das camadas mais pobres da população, provavelmente nunca teriam ido à escola se não tivessem estado internadas por serem tuberculosas. Certo. E mais do que saber ler, escrever e contar, estas crianças estavam expostas à beleza. algo que elas não conheciam. Estas são plantas terapêuticas, associadas às patologias, dos doentes que estavam internados no sanatório. Estão aqui representadas papoilas, de onde se extrai o ópio, um poderoso antitússico, e a canábis para o sistema nervoso central, mitigar a dor e o sofrimento. A arte nova está aqui representada de uma forma absolutamente exemplar. Quem foram os artistas envolvidos neste projeto? Este programa artístico foi executado por Ricardo Ruivo e Jorge Pinto. São azulejos pintados à mão, a partir de desenhos previamente definidos. Eu presumo que a aprovação dos desenhos e deste programa artístico não tenha passado diretamente pela sua dona Claudina Chamisso, mas seguramente o arquiteto deve ter monitorizado tudo o que os artistas aqui fizeram e que foi muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caso de Teixeira, isto também é uma galeria de cura, onde nós estamos? É uma galeria de cura, mas está virada para um pátio interior, e não para o mar, porque aqui acolhíamos doentes com doenças terminais e adultos. Ah, eu pensei que este sanatório tinha sido desenhado especificamente para crianças. A senhora dona Claudina Chamisso definiu que queria acolher no sanatório dois tipos de doentes. Crianças, meninas, neste caso particular, com tuberculose óssea, e adultos com doenças terminais. E este lado do complexo, que não dá para o mar, acolhia doentes em fase terminal. No fundo, a senhora dona Claudina Chamisso queria proteger doentes no princípio e no fim da vida. Deste lado do complexo, temos quatro enfermarias, duas para mulheres e duas para homens. Esta galeria estava ligada às enfermarias de quê? Dos homens ou das mulheres? Das mulheres. Para as crianças, tínhamos 60 camas e para os adultos, 40. Fica claro que, de facto, a prioridade da saudana Claudina Chamisso eram as crianças. Certamente. Que capela surpreendente. Estamos numa capela neo-românica com apontamentos do neo-bizantino. O arquiteto Rosendo Carvalheira chama para este projeto os artistas Ricardo Ruivo, pintor, o escultor Costa Mota e o pintor de vitrais António Ramalho. Estas citações de outras modas, de modas de outros tempos históricos, eram absolutamente comuns no século XIX. Dado que este conjunto é edificado logo a partir de 1901, é natural este ecletismo. O meio da locais. O que é a Valente? O que é a Valente? A Valente é a Ambergine. A senhora dona Claudina Chamisso, de que temos estado a ouvir falar desde o início deste nosso encontro aqui, pertencia a uma família particularmente massacrada, é esta a expressão, pela tuberculose. É uma história tão trágica que a senhora dona Claudina herda dos sobrinhos que morreram de tuberculose. É com esses senhores que começa o projeto deste sanatório. Quem tem a ideia de construir o sanatório é o casal Amélia Chamisso Bister e Frederico Bister. Compram este terreno em 1898, mas Frederico Bister morre no ano seguinte e Amélia morre já em 1900. A razão porque eles queriam construir um sanatório deve-se à morte por tuberculose da irmã de Amélia e da irmã de Frederico Bister. A irmã de cada um desses senhores, desse casal, morreram ambas de tuberculose? Sim. Era um trauma na família. A creche é este facto que eram muito ricos e não tinham descendentes. Não podiam eles adivinhar que viriam a morrer de tuberculose antes de lançar a primeira pedra do sanatório. E a senhora dona Claudina, tia direita de Amélia, recebe este legado para continuar o projeto da construção de um sanatório. A senhora dona Claudina fez bem mais que continuar este projeto. O que ela fez foi levá-lo tão longe quanto, se calhar, o próprio casal que teve a ideia, os seus sobrinhos, sem filhos, Amélia e Frederico, provavelmente levariam. Uma das coisas mais surpreendentes em tudo isto é que a senhora dona Claudina contrata um arquiteto republicano e maçom, quando ela mesma é uma monárquica profundamente religiosa. Essa ideia é fantástica porque denota o caráter e o não-sectarismo desta senhora que cria para este projeto apenas os melhores. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto